Boa tarde, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Caio. O dia de hoje e de agora vai ser um FD de anime da temporada. É um anime que eu vi quatro episódios até o momento. Quando eu lançar o vídeo provavelmente já estou visto mais, né? Porque o vídeo demora a lançar, tipo, quase um mês. Eu faço antes. Daqui a pouco eu não vou fazer mais antes, porque o trabalho vai arrebentar comigo, mas... Talvez nem tenha vídeo todo dia. Mas enfim... A pegada é... O anime do dia, o anime de agora, é Wonder Egg Priority. Em inglês mesmo o nome dele, ele tem o nome em inglês. Esse anime aqui é Wonder Egg. Eu não vou falar Priority, senão vou falar errado. É um anime interessante. Parece que é de um estúdio novo, né? Um estúdio recente. Parece que é a mesma coisa que aconteceu com X-Army. X-Army também tem um estúdio recente que começou a fazer anime agora. É um anime mais experimental. Esse anime é original, né? Eu acho que é original. É original. E... Ele tá com um ritmo muito interessante. Com um ritmo muito bom. O que chama bastante atenção no anime, primeiro, são duas coisas. As cores são muito brilhantes, muito pulsantes. É um anime muito alegre pro alto, cores vivas. E a segunda coisa que chama muita atenção é que... É um anime com temas extremamente trágicos, pesados e darks, assim. Ele não tem uma vírgula de dark. E ao mesmo tempo, todos os temas dele são extremamente pesados. Ele trata com suicídio, com abuso infantil, com diversos tipos de suicídio, com diversos tipos de bullying, com exclusão social. Com todos os traumas relacionados a crianças. A crianças mesmo. Então... É ridículo, assim, de tão pesado que é o negócio. Literalmente, as amigas, melhores amigas das suicidas, podem ter uma missão de resgate pra tentar reviver aquelas que morreram. E dentro da missão, que é efetivada por uma espécie de ovo, né? Você captura um ovo, esse ovo como uma espécie de portal. Transforma você num herói e você vai pra uma quest fantástica. Essa quest fantástica é onde você enfrenta o agressor a causa, o motivo do suicídio de outra garota. Que não é a sua melhor amiga. E conforme você vai meio que, entre aspas, salvando ou pelo menos pacificando o espírito dessas suicidas outras, a pacificação do espírito delas pode vir a, não sei se reviver, ou ao menos, não sei nem se elas morreram definitivamente as amigas, as melhores amigas ainda, tô no começo do anime. Mas se elas morreram, talvez reviver as melhores amigas que foram, que cometeram o suicídio das outras garotas. E o anime tem quatro protagonistas principais, que é a Ai, a Neiro, a Rika e a Momoi. A Momoi é uma menina trans, é um menino trans, né? Eu acho que é uma menina que vira menino, eu acho que é um menino trans. Então, a Koito é a melhor amiga da Ai. Então esse anime mistura coisas muito contrastantes, que é um cenário extremamente vibrante, extremamente fofo, até certo sentido, e ao mesmo tempo extremamente pesado e denso. E ele não transfere a densidade. A densidade temática é deixada de segundo plano. O foco do anime é realmente a fantasia leve. Ele deixa muito leve essa tragédia e deixa muito palpável, muito agradável, até incômodo isso. É muito agradável de ver um anime que tem temas extremamente densos, extremamente terríveis, brutais. Então o anime é um tanto paradoxal. Ele é bom, a direção é boa, o fluxo do anime é bom, os personagens são interessantes. Tem um outro cliché aqui, tipo a Rika, ela se é de Sonderé, que meio estranha. A Momoi é masculina, porque ela é uma menina trans, um menino trans. Então ela tem essa característica de ser mais madura e também ser modelo, ser bonita, não sei o que lá. Se acharem ela bonita. Tem a Neiro, que é a menina tímida, meio fria, meio cética, meio sei lá o que. Então tem estereotipos de cada personagem. A Ai é uma menina que não vai na escola, traumatizada com a escola. O universo escolar no Japão é muito bem representado nos animes. Provavelmente é um inferno mesmo, porque todos os personagens de anime odeiam a escola. E odeiam e amam a escola ao mesmo tempo. No Brasil também é assim, mas a gente não tem animes para representar. Mas a pegada é, a Ai enfrentando missões onde o corpo dela se é ferido no ambiente da fantasia, as fraturas, os ferimentos, vêm para o mundo real. Então se você morrer no mundo da fantasia, provavelmente você morre no mundo real. Só que no mundo da fantasia você cria poderes fantásticos, que você meio que materializa do nada, para enfrentar os desafios dos chefões, que são os agressores, as causas do suicídio das garotas que você vai salvar no mundo da fantasia, que são os ovos. E tem personagens estranhos ali que a gente não sabe o que é. São os chefes de portal, os chefes do sistema, que ficam aconselhando as garotas e meio que na máquina de ovo ali. Eles são tipo pessoas sem rosto, que são estranhos. Eu não sei, são tipo umas marionetes da vida que ficam no cantinho. Então não dá para saber ainda. Pontos fortes do anime. Ele parece uma mistura de Kyousou Jiga. Kyousou Jiga é muito bom. Com Flip Flappers, que é um outro anime surreal também, fantástico, interessante. Com Madoka Mágica, entre aspas, porque tem um tema muito pesado e um monte de garotas efetivando uma missão, um objetivo específico. E tem ali os avatares, que são os mestres, digamos, que são esses caras que vendem os ovos, né? Os ovos que vão ser quebrados, os ovos prioritários, que é o próprio nome do anime, né? Os ovos maravilhosos e prioritários que acessam esse mundo da fantasia. Então ele é uma mistureba desses três animes, assim, bem Kyousou Jiga, um pouco de Flip Flappers, um pouco de Madoka, talvez um pouco de um outro anime que eu nem me lembro o nome agora, que também tem essa vibe fantástica de adentrar o mundo da fantasia e ser colorido, ser espontâneo, ser divertido. O Madoka é um pouco mais pastel, um pouco mais cinzento, mas o que eu sou o Jiga e o Flip Flappers, eles têm essa vibe fantasiosa de poderzinho aleatório e de quest, né? Só que no caso de Madoka, com um tema denso. Então ele é uma misturinha agradável desses grandes animes, né? Esses são bons animes. O Flip Flappers é um pouco menor que os outros. Não é ruim, mas é menor. Então... É um anime interessante. Bem interessante. Com um... Um plot de fundo, né? Que é o plot central. O plano central do anime, a espinha dorsal do anime, que é o tema central, é muito pesado. E eu até me sinto meio frustrado do tema ser tratado de maneira tão espontânea, alegre e... Pra cima. Porque o anime, ele não tem... Ele não é dramático. O anime não é dramático. Você não sente o drama no anime. O anime, ele passa muito bem. Ele é colorido. Ele é gostoso de ver. É muito agradável de ver. Ele é agradável e desagradável ao mesmo tempo. Agradável porque ele é agradável na sua postura estética, na sua postura de direção, na sua postura fantasiosa. Ele é extremamente desagradável em tudo aquilo que diz respeito à motivação dos personagens, as situações onde os personagens estão passando, os objetivos, enfim... Toda a trama do negócio é extremamente desagradável. Não no sentido de ela ser repulsiva ou o anime ser repulsivo, mas no sentido de que ela tem um teor pesado, um teor negativo, trágico, assim. E, sim, se você for levar a sério, ela é repulsiva no sentido de que, cara, é nojento. Sem pensar nas pessoas se matando por animotivos. Tem umas mortes de suicídio estranhas ali, tipo, por ídols ou por dramas de amor não correspondido entre aluno e professor. Tem morte de suicídio por N motivos que vão explicar ainda. Então, é o suicídio em todas as suas tonalidades. É a tragédia do suicídio em todas as suas tonalidades, né? E eles são motivados pela vida trágica das pessoas. Da segunda à terceira infância, que é essa idade do adolescente para adolescente, que é a fase trágica mais sensível e mais frágil das meninas, principalmente, né? O anime até tem um machismozinho estranho ali, ou uma... É meio torto o quarto episódio quando ele fala que meninos se suicidam porque eles dão valor para objetos e meninas são emotivas. É meio torto. Não gostei disso aí. Mas, enfim, tirando um outro detalhe meio estranho ali de ignorar o suicídio masculino completamente. E só focar numa coisa mais moi. Uma coisa mais menininhas fofinhas combatendo o suicídio. Então, o negócio é vendável. É estranho. Você pensa na série. É bem estranho você pegar menininhas coloridas combatendo o suicídio. Ou para reviver as amigas. Então, é uma coisa bem... Bem... Pensando agora, é bem estranho. Mas, não faz mal porque o anime não é ruim. Mas, é estranho. Dá para negar isso. Então, Wonder... O Wonder Egg é um anime interessante que eu estou vendo agora. Que esse é um pequeno review de introdução. Estou gostando. Estou gostando desse daquele outro das meninas que vão na outra dimensão. Também aquele misterioso, aquele interessante para caramba também. Que eu não lembro o nome agora. Deixa eu ver o nome aqui. Ah... Deixa eu cortar aqui. Que está no HD. Aproveito e vejo. Qual que é esse? É o Urasekai Picnic. Urasekai Picnic é um bacana. Bem bacana também. Talvez eu faça um vídeo dele também aqui. Tem alguns animes legais aqui. Tipo, Machoku Tensei. Esse Urasekai Picnic está legal. Horimiya está muito bom. Os Hatarakus estão muito bons. Os dois, né? Os dois Hatarakus. São animes que eu estou vendo aqui. Mas enfim. É essa ideia. Então é isso, pessoas. Passar para vocês um pouco as imagens no PC. Do anime. Porque é muito vibrante. É muito bonito. Charater design. A coloração. O host do anime é bacana. As músicas. É um anime bem dark. Mas ao mesmo tempo colorido. Vocês veem que tem uma pegada Madoka junto a Flip Flappers. Junto a... A Kill Soul Giga. Muito assim... Vibrante. Eu não sei se tem inspiração ou não nesses animes, né? Mas... Eu gostei bastante da utilização desse anime do traço. Um das cores. Da ambientação. O problema, como eu falei, é que isso não bate muito com a temática do negócio. Então ele fica um anime meio torto. Tem série disso aí? Não sei. Esse aqui é anime mesmo. Mas é muito bonito. Muito bonito mesmo. Esteticamente muito legal. E os personagens são legais. Mas eles não tem muito peso. Como eu falei, eles deixam muito agradável. É uma história agradável demais. Sabe aquele anime dos meninos zumbis? Não é nem zumbi não. Das meninas que a professora morre. Não vou lembrar agora o nome delas. Ah! Que é moi também. Que é fofinho. Que tem as garotas que estão na escola sobrevivendo no apocalipse zumbi. E aquilo lá é trágico e é moi ao mesmo tempo. Esse anime tem a mesma vibe daquele. Que a temática é próxima também. É um anime trágico com temas extremamente pesados com as pessoas vivendo o cotidiano. Mas naquele lá o drama é muito mais pesado. É muito mais angustiante. Então isso faz falta. Faz falta nesse anime o peso da situação destruindo com a relação dos personagens. Destruindo com a realidade dos personagens. Pra dar uma espécie de verossimilhança. Sabe? Então isso faz falta um pouco. Mas tirando isso. Ótima anime. E é isso pessoas. Até o próximo vídeo aí com outro anime da temporada. Debatendo um pouco. E... Falows.